Música 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 Fraco Primeiro tem que fazer um barulhinho Só pro pessoal ouvir a dor Faz um barulhinho Agora foca na câmera do outro Fraco Fraco Filho do... Filet th... Música Música Isso vai brincando su que Columada A CORAS Que mais gemosa que é o Pinto Nossa, cara O cara arrebentou, tá ligado? O cara esticou o pijama do João Vitor Derruba ele, vai João, derruba ele, vai Ô gente, vocês vão arrasar minha identidade, vocês vão arrasar Vamos atrás Sai, caralho Puta, velho Nossa, já toma esse chute Chega essa cama Ai, filho da puta Chega essa quarta Do Pedro Eee, Pedro Nossa, Pedro, os caras balançaram tudo do seu quarto Meu Deus Nossa, senhor Apaga o Boris Sai Nossa, puta Quebrou o que? Quebrou nada Quase Quase Sai, sai Tô colocando Sai A mãe dos caras sai Olha aí, ovo dos caras faz isso Quebra a casa Nossa Nossa, Pedro, velho Toma no cu, velho Nossa, doeu, velho Toma, gostoso Eu vou na cara dele Eu jubileu aqui Eu jubileu aqui Nossa, velho Que foi, Pedro Onde o Rezende caga, olha lá Onde ele mete o barrão Vai, Pedro, pode ver Vilão Oi, deu muito lindo Ó, lá é um mortal de cofre Cara sensualizando, né Sensualizando, vai, mostra aí Mostra como que faz, então Vai, pras menininha Vai, ó Deixa eu fazer até um off assim, sabe? Aquelas câmeras de filme assim que vai subindo assim Vai, vai Ai, que puta. Vai, João, dá um mortal. Tô chegando perto, chegando perto. Tô zoando, ó. Caralho, que morro. Vai, Jonas, dá um mortal. Quero ver, vai. Nossa, quero ver o que é. Nossa, o cara vai sobrar aqui na cama. Sai! Não, 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 não. Bullying com Edu. Nossa, velho, meu amor. Não seja mordo, gente. Vai, João, dá um mortal. Quero ver. Vai rachando a cama em duas fomeiras. Vai bater a cabeça ali. Caralho de sacanagem. Uma gostosa encenação quando não dá um mortal. Vai bater a cabeça. Vai bater a cabeça. Vai bater a cabeça. Tô limpendo, gente. Vai morrer, gente. Vai morrer agora. Ai, vai morrer. Ai, vai morrer. Vai. Você vai arrachar a cabeça. Eu não vou arrachar essa cama, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não tenho atrocodí�니다. Você tem tudo, né? Vocês aí tem tudo, né? Tem nenhum estranho com a vida. Cara, é uma bicha. Confira agora as exclusividades de Rezendível. Dançando rola rola com a xuxinha, vamos dançar. Dançando rola rola com a xuxinha, vamos dançar. Dançando rola rola com a xuxinha, vamos dançar. Take 2, take 2, vai. Olha, tá bom. Vai prender isso aqui, o meu já prendeu. Relaxa. É mesmo, vai sair ela ou não faz? Confia no pai, vai. Vai filho! Puto na casela. Não dá. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo, meu querido. Nossa senhora. Porque pensa bem, mas você engala a boca, Edu. Vamos ver o jogo. O cara foi o dia inteiro. Sai, sai, sai. Vai João, vai João, vai João. Sai, sai, sai. Vai João, vai João. Acho que o batalha de meu irmão podia ser o FC. Galera, eu vou mostrar com minha cachorrinha ali, ó. Pra vocês verem atacando meu irmão. Tá muito mansa. Ó. Cheguei aqui, ó. Inicência, Duda. É que, galera, ela odeia o Pedro. O Pedro já pisou um monte de vezes na cauda dela. Já deixou ela cair no chão. Olha que fofa. Olha que fofa essa menina. Ah, que fofa. Ela é super calma. Menos com visita, que era um pouco arisca, né. Arisca, sei lá. Mas é isso, ó. Vamos lá, Edu. Isso. Não tem nada que se tivesse. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Os cara, os cara pulando corda. E o Pedro doendo errado. Você que vence. Nossa, o vestido, como eu vou vencer? Estilo, Luizão Peito. Agora eu sou o ovo. Pessoal, quem que você acha que vai ganhar? Quem que você acha que vai ganhar? Eu. Mas eu não sei pular corda. Nunca pulei corda em minha vida. O ovo sabe como eu sou profissional. Mais um. Vamos trancar o Pedro, não. Não, não. Ô, Pedro, nós estamos indo. Vamos descer. Tchau, Pedro. Vai, Edu. Pera, Edu. Resende no seu momento de trabalho. O que você está fazendo? Resende. Olha o jeito masculino que ele senta na cadeira. O estilo do João. O Eduardo maravilhoso. E o Pedro doendo agora. Tem um. Sensualizando. Vamos, Resende. Desenvoluzando. É porque ele é uma puta. Olha o jubileu aqui. Você está pegando já, hein? Olha o jubileu aqui. Maluco, sai desse bagulho. João. João, pega o Felipe do jubileu, vai. João, pega o Felipe do jubileu, vai. O que foi dançado? Renato, você quebrasse o jubileu. O que você ia fazer? Você arrebenta a roupa. Pô, eu queria dar uma dente. A Cidade? Ah. A... Não, não. É... É toa legal ver o que lá troco... Não, não. É isso aí que acila? Não, não, não. Não, não, não.